Música Constitucionalista Alexander Cotreal concorda com a declaração do Presidente da República com a barra da alteração da Constituição RDTL. Música Constitucionalista Alexander Cotreal concorda com a declaração do Estado com a revisão da Constituição RDTL, mas B.M.Roto precisa a autorização da NBIA. Sim, as regras constitucionais, né? Até que no Estado de Direito Democrático, o B.M.M.T.U. de Constituição, está lá no processo, procedimentos constitucionais. Portanto, quando o Presidente da República, a R.D.L.O.C. normalmente tem que ralar uma foca no parlamento, né? Representante do povo. Na verdade, a Itaraya Diga não é esse foco no ensimento. Também é baixo transgênico, né? Não tem que ler emissão, não tem que ler em nome da RDTL. Então, nós sentimos que, mesmo que o Estado de Direito é unipessoal, mas como regra consenha, é pedido para o Parlamento de regra. E o Parlamento, a U.M.R., é uma razão que o Estado de Direito é unipessoal, de deslocação do Estado de Valeur, também, missão de lor, né? Lor é em nome do povo. A não ser, pode ser tratamento individual, pode ser, né? Já é diferente. Mas em nome do povo, o nome da União é um senhor de Estado, o Presidente da República, seja o Parlamento, nós representamos o povo. É natural que seja, nós autorizamos a solicitação, né? Mas atoramos o Presidente da República. Constitucionista, né? Hactuir, necessário dunha atuhaçai artigo ciranebê e a período transitorio. Sim. não é o cíntico normal, e é mais vale a vida para que a pessoa não seja, por exemplo, o Parlamento do Afonso. O Parlamento do Afonso não tem que justificar, tem que ver a Covid-19, tem que ver a emergência, tem que ver a Covid, não tem que ver a justificação de emergência, de emergência, não tem que ver a ter sete no Parlamento, não tem que ver a voz para decidir o Afonso. Mas por tudo normal, porque você tem que estar lá entre esses países, em qualquer momento que a gente solicita, o Parlamento tem que ver, em trámitos constitucionais, mas lá antes, não é? Presidente da República, a declaração e o programa Grande Entrevista, Benjira questiona quando basta a Ida Mactimor Leste precisa adiar o de Bele Adere Baazian e a Tina Rihon Rua, Rua Nulores, em Lima. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Jemen.